É sério? Putz! Eu fui aqui, mas... O Anthony ali, com o lock dele 9-9. Já pegou. Pô mano, os caras foram dois que peixeram, pô. Capitão Jack Sparrow, pô. É, muito bom. É o Baba Negra contra o Baba Drona. Qual que tu acha que é o melhor clube, hã? Não, pra mim é o... Não, pra mim é o... Ah! O top, eu ouvi dizer que esse golpe é invencível. Ah tá, ele tava no balsa. Mas ele defendeu. Mas não é considerado projétil por... É, mas realmente não é projétil. É só uma esfera de hoje. Mas o mais zoado pra mim é que... O golpe lá do Joker é projétil. O Hulk vive o Joker é projétil e o... É. Tem o Hulk, pô. É sério, pô. E o Gamo é, pô. Vixe! Olha aí, pô. Tá, tá no autonomão. Os caras tão jogando RPG. Pô, tem que ser que as personagens eram quebradas. Vixe, tudo, né? Tem o Bito. Tem o jeito de fugir de sair mesmo. Tem que ser que o Guga era quebrado. O Guga ali vacilando, pô. O Guga já tá... O Anthony já tava morrendo mesmo, então... Tanto, obrigado, Nicole. Não tem como levantar um pouco o cano, não? Não tem pouco, não. Dá pra tu... Acho que dá. A primeira partida das três e cinco foi o Gustavo, né? É bom. Então vai ficar assim. O kamikaze ali do Anthony. Não valeu a pena. Mano? Mas assim, ele fez porque ele quis. Porque ele tava com... Tuak aí, famoso. Ele não tava com um negócio que... Se tivesse como carne... Pois é, tinha que fazer, né? Exatamente. É por isso que eu pego aqui. Fez porque o Capitino esfriou já. E as lágrimas também. Quem ganhou? Foi o Anthony. O Anthony era azul, né? É o Big Maff aí, então. Ah, o Anthony é o... É o... É o... É o padrão. O azul. Eles tão usando a mesma cor que os caras de forma. Mas era o oito, né? Que ganhou. Esse aqui? Sim. Esse é o... Esse é o oito? Esse é o quarto. Não, assim, o oito não. Os dois são oito. Ah! Ah! Talmente, né? Achei que era... Achei que era o número da cor. Uau! Que lixo! É, os dois são o mesmo. Eu tô te falando. Não vai falar essa daqui e aqui. Ah, sim, pô. Um é azul. Um é azul até amanhã. Pode dizer que um tá ganhando e o outro tá perdendo. É. É uma boa ideia. Tu quer fugar mais ainda, a gente tá usando a roupa ao contrário, pô. Olha pra roupa do duro e a roupa do outro. A roupa do outro. A roupa do outro. Nossa, louco! Tá ali procurando ali um... Toma rauc, né? Mano, eu achei que ele ia pro tueco ali. O Hugo até que tá jogando melhor as patinhas. Ele tá... Ele tá mais atento à movimentação do ângulo também. Ele tava... Ih! Ele já tinha pulado. Sei que jogo legal, hein, galera? Muito bom! Voltou pro neutro, né? Ele já pegou muito legal. Ele dá viola pra você. Tem bem ali, né? É? Acho que quatro pessoas estão jogando. É, porra! É sério, pô! Braco! Doisão pra ti? Beleza. Mano, Magic e Burchill. Fui muito apertado. Fui muito apertado. Mas o Frederica? Ele foi de um jogo de ouro na última. Mas o Henrique é bom contra a Pit, não sabe? E ainda assim... Ele perdeu? É o de Richter? Não, ele perdeu. O Richter contra o outro. Ele ganhou a primeira. Ele ganhou a segunda. Ele ganhou a segunda. Aí ele ficou com a outra na última. Aí... Tem que... Puxar a orelha depois pra ter trocado a cola. Tá faltando dois minutos pra acabar a partida agora. A última partida. A gente falou muito... Não, eu imaginei que a gente fosse Richter contra a Pit Ele ia ficar só rodando nada. Ele ia ficar rodando pra gente. Alguém põe ele por uma segunda. Só por isso que ele ganhou. Richter sucks. Richter sucks. Richter não ganha nada. Riddles é um bicho. Riddles não é o canadense lá? Ele é o Deus, pô. É sacanagem. Aí é muito bom. Meu Deus! Caralho! Sem medo ali. É né, mano? O cara veio com escudo assim. Cheio de... Pra mim o balsa é um monte de corrente, entendeu? Não é escudo.